Fala galera, JC aqui e hoje eu estou trazendo o soundcheck da minha nova bateria uma Pearl Decade Maple com bumbo 24, tom de 13 e surdo de 16 Galera, essa bateria chegou recentemente para mim eu já estava procurando ter alguns timbres novos no meu kit e me deparei com essa configuração que eu achei sensacional para a galera que toca na igreja, que curte essa onda worship eu super indico essa bateria, vai atender muito bem porque as configurações dela com certeza vão atender o estilo musical com o qual você se identifica então eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre os tambores nós temos aqui o tom de 13, ele é 13 por 9, tem um grave lindo, sensacional já acompanha o tom holder e o clamp para que você possa colocar na estante ou até mesmo se você quiser usar num pedestal de caixa o bumbo é um bumbo de 24 por 14, ele é um pouco mais estreito porém com um som grandiosíssimo, sensacional para mim o ponto chave desse kit é esse bumbo com uma sonoridade fenomenal e o surdo é um surdo de 16 por 16, também com uma sonoridade maravilhosa uma dica que eu dou é você experimentar também alguns modelos de pele para que chegue no timbre que mais te agrada nesse vídeo aqui estou utilizando peles de filme duplo eu costumo geralmente usar peles de filme duplo quando eu coloco a bateria para a estrada para fazer eventos e tal, porque tem uma maior durabilidade também e uma coisa muito legal é que se você quiser expandir o seu kit você pode também estar adquirindo o surdo de 18 então você pode ter futuramente uma bateria com 24, 13, 16 e 18 para quem me conhece aqui no canal sabe que eu tenho uma outra bateria da Pearl uma Decade também branca, porém com uma configuração totalmente diferente com bumbo 20, tons 8, 10, 12, surdo 14 então de vez em quando dá para até mesclar e fazer umas configurações bem loucas aqui juntando as duas baterias vamos lá para o Soundcheck, espero que você curta, fica ligado aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto